Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. E no vídeo de hoje eu vou jogar com um dos peixes mais bizarros, mais esquisitos desse jogo, o Angler Fish, o peixe das profundezas. Mano, fala se esse peixe não é esquisito, velho, que que é isso, cara? E vai ser a primeira vez que eu estou jogando com ele, então já vou falando que eu não sei jogar, não sei o que ele come, onde ele vive. Onde ele vive eu sei, eu sei que ele fica nas profundezas porque eu já cacei ele. E é um peixe que começa fraquinho, ele é um dos primeiros, ó, começa aqui no Bibus, ele é um dos primeiros. Tem muitos peixes mais fortes que ele. E o objetivo, como sempre, vai ser derrotar o Megalodon, ou o nosso Jacarezão, os últimos aqui, ó. O Prognatom e o Megalodon. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora mitar com o peixe-lanterna, ou o peixe das profundezas. Começando a partida com o peixe das profundezas. E olha isso, cara. Não dá pra enxergar nada, já nasci nas profundezas real. E, ó, liguei a lanterna, só que... Pensa numa lanterna ruim, né, cara? Não dá pra enxergar nada. Então tá, o meu primeiro objetivo vai ser descobrir o que eu como, cara. Que isso? Tem alguma coisa atrás de mim, parece? Que isso, mano? O que o peixe das profundezas come? Olha eu aí, ó. Que isso, mano? Tá cheio de tubarãozinho aqui. Já vi que não é fácil jogar com esse peixe. Aqui, ó. O meu amiguinho atacou e eu ataco também. Vamos lá. O cara igual eu atacou, então eu ataco também. Eu nem sei o que que é isso. Só sei que eu tô tirando só... Pega, pega, pega antes dele. Que isso, mano? Tá cheio de tubarãozinho. Pensa num lugar difícil. Ó, esse aqui. Eu vi que o meu principal alimento, pelo jeito, é esse bichinho aqui. Esse... Parece um polvo, mas não é um polvo. Um caramujo do mar. Sei lá o que que é isso, velho. Só sei que tem um monte, ó. Então tá aí, meu amiguinho. Vamos caçar. Tamo caçando igual piranha. Engraçado que eu não passei de level até agora. Já matei um monte de bicho e não passei de level. Meu dano tá muito baixo. Então, vamos eliminar logo. E eu quero caçar outra coisa, cara. Esse daqui dá muito pouco XP. É possível que o... Que isso, rapaz? Mas roubou minha comida e eu que matei? Pensa num lugar perigoso, hein, mano? O que se eu sair das profundezas? Não dá pra enxergar nada? Nossa, cara. Mas aqui tá lotado de peixe. E esse peixe aqui? Eu acho que eu mato. Vai! Que isso? Os caras correm demais. Olha, aqui já é congelado. Eu já tô do lado do lugar congelado. Peguei. Que isso, mano? Que isso? O cara tem um poderzão? Sai fora, rapaz. Elimina. Ó. Esse peixe vai me dar muito XP. Caraca, eu acho que esse é um alimento bom, hein? Vou parar pro level 2. Deu bastante XP. Ó, o pei 2 level. Esse peixe é bom. Então, eu vou ficar me alimentando desse peixe. Ó, de 4 comecei a tirar 6. Não, que isso, velho. O que tá atrás de mim? Caraca, velho. As músicas desse jogo assustam. A música desse jogo assusta. Aí, ó. Ah, rapaz. Cara, a trilha sonora desse jogo assusta demais. Parece que tá vindo um baita do Megalodon atrás de você. E é só o peixinho besta. Vamos lá, vamos passar pro level 4. Achei a mina de ouro pros peixes à profundeza. Vou pegar mais um. Hum, interessante que ele me caça também. Ah, seu safado. Mas eu sou mais forte. Eu sou o famoso peixe lanterna. Tirando 8 já, cara. Caraca, velho. Toupando demais. Será que já dá pra eu sair daqui? Ó. Que isso, cara? Aqui tá muito arriscado. Tem uma orca e tem aquele peixe com um espinho no nariz que eu joguei no último vídeo. Se você não assistiu, desce pra assistir. Ó, vou sair de perto. Ele é bem mais forte que eu. Por enquanto, né? E aquele peixe ali? E esse amigão aqui? Caraca, ele é fraquinho, mano. Fui demais. Aí. Pega. Caraca, velho. Eu tô forte. Eu já tô gordão e super forte. Que que é isso? Que que é esses peixes aqui? Pegar um. Vamos pegar um. Achei a outra mina de ouro. Aí, ó. Ah! Ó. Caraca, velho. Mas eu ataco um e todos vêm pra cima de mim. Ih, rapaz. Caraca, hein? Caraca, caraca. Mas é uma mina de ouro aqui também. Eu ataco um e vem um monte pra cima de mim. Mas isso daqui vai fazer eu upar demais. Vai fazer eu upar demais. Vamos lá. Level 7 já. Cara, eu quero chegar lá pelo level 30. Lá pelo level 30 eu consigo pegar todos os peixes. Peguei. Tirando 20, cara. Tirando 20 não tem peixe pequeno desses daqui. Que aguenta. Caraca, cara. É tão bom ficar aqui nas profundezas sem ter medo. Eu achando que esses tubarões aqui eram super fortes. Caraca, mas ele tira 14, hein? Ele tira 14. Ele não é tão fraco assim, não. A minha vida, pelo jeito, não é tão grande. Beleza. Vamos andar. Vamos sair andando pelo mapa. Porque tem muito peixe e muito lugar pra eu conhecer ainda. Aí eu aqui, ó. O famoso peixe das profundezas. Aí, ó. Bonitão demais. Parece que eu até... Ih, rapaz. Que peixe que é aquele ali? Mano, não pode ser o Megalodon, né? Que peixe que é esse, cara? Eu não vou enfrentar, não. É o Tubarão-Baleia. Eu já eliminei ele com o outro peixe que eu joguei. Só que... Cara, não é fácil, não. Vamos... Que isso? Então, peixe estranho. Esse aqui que eu vou pegar. Ih, é fraquinho. É fraquinho, mas fez o papo level 11. Ô, louco. O cara comiu peixe igual eu. Eles são canibais. Ah, é... Deixa eu comer o peixe igual eu. Cara, eu acho que eu tô comendo os peixes igual eu. Eu nunca... Calma. Toda vez se houve esse barulho. Cara, então agora eu vou enfrentar e... Ah, não. Sai fora. A orca não tem como, cara. A orca não tem como nem tentar. Por enquanto. Esse daqui dá, ó. Eu vou pegar ele. Caraca, 64. Eu tô muito forte. Eliminei. Eu não acredito nisso. Cara, nessa altura do campeonato... Talvez eu consiga eliminar ela. Mas é muito arriscado. E eu não tô querendo morrer agora, não. Então, vamos sair andando. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ou será que eu já tento, cara? Ah, mano. Eu acho que eu vou tentar já eliminar. Se eu não tentar agora, que hora que eu vou tentar? Já sou level 18. Ah, eu fico invisível se eu parar de se mexer, cara. Aí, pegou. Ó. Ela não pode me acertar a mordida. Eu não acredito nisso, cara. Eu eliminei a orca, mano. E vou chegar no level 25, eu chuto. Como assim eu... Calma. Toda vez que você ouve esse barulho, você olha em volta. Que pode ser um megalodon. E o megalodon com duas mordidas me mata. Cara, agora eu não tô com medo de nada. Level 25. Eliminei a orca. Vamos conhecer... Vamos nos lugares mais perigosos do oceano. Agora eu tô pronto. Que isso, ó. Já vi. Ah, esse peixe aqui, fi? Tubarão, baleia? Ah, rapaz. Agora que eu eliminei a orca... Você não é mais nada, rapaz. Cadê o outro? O outro ficou com medo ou morreu também? Olha o meu... Ali, ele tá ali. Ih, tem dois, cara. Foi. Ih, rapaz. Tô quase pronto pra enfrentar os peixes mais fortes desse jogo. E eu vou pra cima deles. Será que é pra cá? Eu tô tão grande que eu tô perdido no jogo. Aí eu aqui, ó. O famoso... Olha aí, eu fico invisível, cara. Que isso? Eu não sabia dessa habilidade. Será que é pra cá? Eu acho que eu ainda não mato o Megalodon. Mas quase. Ó, eu vou testar com aquele peixe ali, ó. Aquele peixe ali é só... Ó, esse aqui também, hein? Não deixa ele pra lá. Eu quero pegar aquele ali, ó. Aquele ali dá muito XP e é bem forte. E ele é todo, se acha, o fortão. Mas o peixe lanterna vai acabar com ele, mano. Aí, ó. Pegou. Cara, tirando 400. Eu só queria saber pra que lado que tá o Megalodon. Level 36. Ó, aqui é o território dele. Você localiza o território dos tubarões e dos peixes mais fortes por esse monumento aqui, ó. Agora é só ficar de olho porque o Megalodon aparece de todas as partes possíveis. Vou sugar todos esses peixes, ó. Só pra mostrar quem manda aqui no território. Ali, ó. Já avistei uns tubarão. Ó, aqui tá lotado de tubarão. O problema de pegar os tubarão é que eles nadam muito rápido. Esse aqui é o quê? Tubarão branco? Peguei. Que dó, cara. Que dó do tubarão branco. Rapaz, vamos pra cima. Vamos pra cima do Megalodon. Cadê? Pra gente finalizar o vídeo com chave de ouro. Será que é aquele ali? Eu acho que não. O Megalodon acho que é maior. Level 38, cara. Se eu não eliminar o Megalodon, o meu peixe que fica invisível, eu não elimino ninguém. Aí. Caraca, velho. E agora? Só pra chegar no level 40. Galera, se você apoia essa série de Feed and Grow Fish, o jogo que você nasce como o peixe que você escolher e você precisa dominar ou virar o rei do oceano, cara. Dominar o oceano. Eu comecei com esse peixe aqui que é relativamente fraquinho, fraquinho. E agora eu tô dominando o oceano. Pra eu dominar, é só eliminar o Megalodon. Só que eu não tô achando ele, cara. Geralmente é ele que acha a gente. Como que a gente vai achar esse cara? Quando a gente tá fraco, ele acha a gente. Quando a gente tá forte, a gente não acha ele. Ali. Ah lá o Megalodon, cara. Foi. Pra cima. Eu não acredito que ele me matou, mano. Caraca, velho. Ele é muito forte. Não é possível, mano? Ah, cara. Como assim? Eu tinha certeza que eu ia eliminar o Megalodon. Não é possível que ele seja tão forte assim. Caraca, velho. Galera, é o seguinte. Infelizmente, eu não consegui eliminar o Megalodon. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu ia eliminar ele. Eu fui de cara. Fui de frente. Eu não sabia que ele era tão forte assim. Só que no próximo vídeo, não vai ter jeito, cara. Eu vou ter que chegar no level 100 pra eliminar o Megalodon, o jacaré gigantão, todos os peixes. Nesse, infelizmente, eu levei duas mordidas e morri, cara. Mas o que importa é que a gente ficou super forte no level 40 com o nosso peixe lanterna das profundezas. Que fica invisível. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Tchau.